Minha deusa, dia de salão Todo mundo gosta de te ver, dá seu coração Pois essa noite só vai dar eu e você Com esse amor ninguém pode Só água na cabeça Pra pagar, joga pra cima, ganha Oh, manhinha Eu também gosto do cabelo de chapinha, manhinha Oh, manhinha Tá linda, tá linda, tá linda Tá linda, tá linda, tá linda Canta, canta, manhinha Eu também gosto do cabelo de chapinha, manhinha